Não quero usar máscaras, Caio. Caio, eu tive uma experiência homossexual na infância. Iniciei minha sexualidade bem precoce. Eu sendo menino, me envolvi com um primo, amigo. Depois me envolvi com duas primas minhas e tal. Eu gostei da fruta, aliás, gosto. Olhando pro meu interior, vejo duas realidades. Meu desejo por mulheres, mas algo em mim se revolve em relação aos homens. Tem hora que não sei se sou um hétero com memórias homossexuais que vêm à tona. Ou se sou um homossexual, homoafetivo, que acredita ser hétero. Isso não acontece, não. Eu já li bastante seu site. Quem me ajudou muito a definir o que é cada coisa. Mas eu não consigo compreender o que prevalece em mim. Nele, com certeza, o primeiro aspecto. Qual? Ele é um heterossexual com memórias de tesão homossexual. Então tem ele e a torcida do Flamengo. É, Caio? É. Especialmente no interior, cara. Em lugares onde você tem essa chance, pela família extensiva e pelo convívio muito próximo. Sim. De transar tanto com primo quanto com prima na infância. Fica aquela memória lúdica. E como a criança não fez aquilo com nenhum tipo de juízo, o Júlio Severo não era o pastor da cabeça dele? Sim. Meu menino está indo para o inferno. O que é que é ele? Nada disso. Para ele foi bundinha contra bundinha. Ele foi lá, pegou o do primo. O primo pegou a dele. Vamos nessa. Vamos nessa. Meia para lá, meia para cá. Foi legal. Tremeu a perna. Aí vem a prima e brinca lá com as priminhas. Aí brinca de pepeca. Brinca de médico. Brinca de doceo que acha uma delícia. Uma maravilha. E brinca de muita coisa. Aí vai crescendo. Naturalmente o encaminhamento dele foi heterossexual. Porque ele é heterossexual. Mas hoje, por causa de religião, de igreja, de massacre, 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 massacre do tema contra o tema, gay. Sim, cara. Que é um massacre. Só se fala nisso, nesses ambientes, é um negócio. Quem quer que toque nesse assunto, de maneira generosa vira herege. Se você quiser ser de Deus, você tem que ser um diabo de ódio contra isso. É um negócio muito doido, que exacerba na cabeça dos crentes que na infância tiveram esse tipo de experiência. Um medo danado de que o bichinho do rã-rã tenha ficado nele. Será que o bichinho do rã-rã me pegou? Lembra do bichinho do rã-rã? Sim, lembro. Aí fica todo mundo com esse medo. Por quê? Porque ele lembra, afetuosamente, da bundinha do primo, ou do que aconteceu lá, naquele negócio lúdico, infantil. Aí como ele não tem uma memória daquilo, carregada de ódio, de raiva, que crentino, safado, peguei o meu pé, meu primo me pegando. Ele não consegue ter essa raiva, porque não foi nada para causar raiva. Sim. Mas ele gostaria de ter. Para que ele fosse heterossexual, totalmente assumido, ele tem que ter um ódio da memória, da brincadeira, homo... Homossexual que ele teve na infância. Homobesteirada que ele teve na infância. Como ele não sente esse ódio, ele se pergunta, não serei eu um gay? Mas você é pai da doença de neurose de crente, de maluquice de cabeça de crente. Você entendeu? Porque esse tipo de coisa aconteceu na minha infância. Na minha infância, lá no Amazonas, meu Deus. Eu nunca fui aquele cara... Nunca a minha ré foi visitada. Mas, meu amigo, amigos e amigas e primos e não sei quem, passou por ali, bonitinho. Depois que a minha babá tinha me deflorado, passou de moleza e eu achava certas rabiolas masculinas, femininas, a dessa. E tudo que a menina dando mole era o que eu queria. Só que eu nunca tive uma única dúvida na vida. E é óbvio que isso acabou com nove anos de idade. Depois, o encaminhamento foi todo para o lado das mulheres. Mas, eu nunca tive uma dúvida na minha vida que o meu negócio era mulher. Por quê? Porque a experiência com os homens tenha sido sofridíssima. Não. Eu pensava nas meninas quando eu estava pegando os carinhas ali. Nas meninas. Eu estava, meu negócio era menina. Mas, eu não tinha na minha cabeça nenhuma religião. Dizendo, você é do diabo, isso aqui é do diabo. Para mim, eu só pensava como sacanagem de criança. Deu mole e pegou. Os amigos tratavam também como molezinha, brincadeirinha. E ninguém ficava por fazer isso se sentindo gay. Porque não tinha essa espada. Todos os meus amigos tomaram as direções que tomaram. E todos eles praticamente são heterossexuais. Agora, não tinha pressão. Se fosse no ambiente de igreja, meu Deus, hoje em dia, metade daqueles meninos eram gays de culpa. Gays de culpa. É, gays de culpa. Só isso. Culpa gaytizados. É, culpa gaytizados. Eu não quero mais prosseguir, porque esse é um assunto que, meu Deus... O cara leu o seu site, hein, Caio? É, entendam que boa parte da exacerbação, da construção desse problema, vem do modo como ele é tratado na religião. O que faz com que vocês, irmãos, que são pastoreados por esses chicotes, exacerbem o que nem é. Aí, mosquitos se tornam camilo. Quando podiam simplesmente ser apagados. Chega o cara com essa idade, com três perguntas. Será que eu sou isso ou aquilo? Ou é a variável daquilo? Não é nada. Eu sou um garoto que rolou isso. Você gosta da frutinha mesmo. Mas sente essa culpa desgraçada, porque você é criado num ambiente onde dizem a você que o fato de isso ter acontecido um dia na sua infância já é um indicador de que você pode ser essa coisa e que você não discerniu até agora, que nada. Você era só um menino sacana com um primo sacana, que brincaram de troca e não foi ruim. Acharam gostosinho, mas quando chegaram as meninas, era muito melhor e acabou. O resto é maluquice de igreja na tua cabeça, mano. Para simplificar a história, sem psicologia nenhuma, tá bom? Confio no que eu estou lhe dizendo. Você sabe que essa é a verdade. Eu acho que essa é a verdade. Obrigado.